E a banda Capital Inicial se apresenta no dia 23 de agosto na sede do Guaxupé Country Club e os ingressos para o show já estão à venda. A Lara esteve no local e traz mais informações. O mês de agosto está chegando e com ele um dos shows mais esperados de Guaxupé e região, Capital Inicial. Para contar para a gente sobre os ingressos, sobre o show, o Alceu está aqui do nosso lado hoje. Alceu, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Conta para a gente, show dia 23 de agosto. Exato, Lara. É um privilégio em primeira mão trazer para o ouvinte da TV Sul as informações desse mega show que vai acontecer dia 23 de agosto, uma sexta-feira aqui no Guaxupé Country Club. Aliás, é o mesmo show que foi ovacionado, foi eleito pela mídia como o melhor show do Rock in Rio. É o mesmo show que se realizou no último Rock in Rio, vai ser realizado aqui no dia 23 de agosto no Guaxupé Country Club. Nós temos, em termos de layout de setores, Lara, a gente tem na frente do palco a área VIP Open Bar, que é aquele com bebidas à vontade a noite toda. Logo atrás, o ingresso mais em conta, para quem está meio apertado aí, que é o ingresso da pista. E na parte superior, no mezanino, nós temos o camarote, que é o melhor de todos. É um mezanino coberto, o nome já fala. E ele dá direito também a todas as bebidas aí à vontade. A abertura dos portões vão ocorrer às 22 horas. E o início do show está programado para meia-noite. É duas horas de duração o show, um showzaço. E por muitas vezes, como a gente já fez essa turnê, o Dinho começa a ficar muito animado e prorroga esse prazo aí, bem mais aí para duas horas e vinte, duas horas e meia, como foi em Ribeirão Preto, o último show que nós realizamos. A gente tem a informar que o associado aqui do Guaxupeca Autriclube, ele encontra o ingresso aqui na Secretaria do Clube, no dinheiro, no débito, no cartão ou a prazo, no cartão de crédito. O não associado pode comprar na Banca do Martins, a maior referência aqui da cidade em termos de eventos. A Banca do Martins lá no centro da cidade, na avenida. Nós temos aí também, para quem não é da região, não é de Guaxupé, as vendas online, que é pela guicheweb.com.br, www.guicheweb.com.br, vou até soletrar, G-U-I-C-H-E-W-E-B.com.br. Ô Lara, é um showzaço, nós estamos saciando aí uma frustração, porque esse show era para ter ocorrido ano passado, quer dizer, criou-se um impulso maior aí para, dos fãs do Capitão Inicial. A gente conhece bem o Dinho, sabe que ele vai fazer uma noite épica aqui, vai fazer uma noite histórica aqui para Guaxupé. A gente convoca a população, aos amantes do rock, do pop rock, de Guaxupé e região, para se fazerem presentes aqui nesse dia 23 de agosto. Se anteciparem, para não esgotar setor, ter que pular para outro setor, aquelas coisas de última hora. Tem o prazo aí, o fôlego para poder pagar no cartão, né? E a gente está contando também com a boa vontade de São Pedro, se Deus quiser. Se bem que nós temos o setor de mezanino coberto, para quem não quiser ficar ao ar livre. Mas agosto é um mês, em termos de chuva, é difícil de ocorrer, né? Então a gente está muito animado, muito convicto de que tudo vai dar certo aí para essa mega noite aí do dia 23. Alceu, muito obrigada pelas informações. Pessoal, eu estive no Rock in Rio, no show que o Alceu comentou, o show foi maravilhoso. Tenho certeza que aqui em Guaxupé não vai ser diferente. E por isso a TV Sul vai sortear ingressos para o show. O Alceu disponibilizou alguns ingressos para nós hoje e nós estaremos sorteando nas nossas redes sociais. Lara Silva, para o Jornal TV Sul.